Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Hoje a bordo do Peugeot 208 Allure 1.6 automático Irei compartilhar com vocês um pouquinho das minhas impressões a bordo Caso alguém tenha interesse de assistir a primeira parte do vídeo Eu compartilhei alguns detalhes externos, internos, pontos positivos e negativos E agora chegou o grande momento, o melhor momento Curtir essa estradinha sensacional full pedal Botãozinho esporte ativo Esse carro vem equipado com motor 1.6 Que rende 120 cavalos e 15,7 kg de torque Quando abastecido no etanol E 113 cavalos combinados com 15,3 kg de torque Quando abastecido na gasolina Dá uma boa diferença de cavalaria e torque E é um ponto que eu venho sempre batendo na tecla Nos carros mais atuais Até mesmo nos motores não size Porque ultimamente, pelo que eu tenho visto Tanto na gasolina quanto dentro do etanol Eles estão equalizando com os mesmos números Pesa por volta de 1.250 kg Não é um dos mais leves Combinado com uma transmissão automática Aizinho De 6 marchas Rodas Aro 16 Pneus 1.9555 Freio tambor traseiro Eixo de torção Um ponto que eu tenho que compartilhar com vocês Minha opinião Esse é um dos carros mais acertados De comportamento dinâmico dessa categoria O que esse carrinho faz de curva Não está escrito Ele é muito equilibrado É bem divertido de guiar Claro que O câmbio automático Com essa motorização aspiradinha Tira um pouco da questão de eficiência De ser um carro um pouco mais ligeiro Mas ele é muito equilibrado Eu já dirigi todos Basicamente dessa categoria Os principais rivais E esse daqui me agrada muito Na questão de design E principalmente De comportamento dinâmico Outra coisa Que vale destacar Normalmente Pelo menos Para quem já esteve Acostumado com carros Franceses Principalmente os mais antigos De 10, 15, 20 anos atrás Mas eles sempre tiveram muito Essa característica do comportamento dinâmico Afiado Um carro muito bom de chão De curva Entretanto Para o uso urbano Cidade Valeta Lombada Asfalto lunar A suspensão Sofria bastante Diferente desse carro aqui Dos mais novos Eles fizeram muito bem Agora o acerto Agora o grupo Estelantes Ainda mais o grupo Estelantes No Brasil Os caras já ganharam muito bem Como é o asfalto Que o público gosta Então melhoraram Horrores Está muito bom mesmo E eu fiquei Mesmo sabendo disso Confesso que Eu sinceramente Esperava Um carro Com umas porradinhas Mais secas Nos asfaltos Ruins da cidade Mas pelo contrário Mesmo tendo Aro 16 9555 Sendo um pouco Mais baixo Absorve Muito bem Inclusive Uma observação 55 mil quilômetros Rodados Bem usados Sem cuidado Algum Um carro De labuta E Não faz tantos Barulhos Internos Um carro Bem legal Aqui Ele tem aquele Câmbio automático Caminho de rato Que eu não sou O maior fã Jogando Para a esquerda Coloca no modo Manual Ó Sentido Traseira Ele sobe marcha Para a frente Ele reduz É o deixar de terceirinha Tem as suas peculiaridades Né? Peugeot Geralmente é o contrário Sentido dianteira Sobe marcha Sentido traseira Reduz Pelo menos Pelo menos Nas outras Marcas Mais populares Aqui No Brasa A terceirinha A Onix Não vai deixar Ultrapassar Minha amigo Segundinha Obrigada Segundinha Subiu de marcha Sozinha Ele não limita Mesmo No manual Como esse carro Faz curva Ruído do motor Não tem muito Por onde fugir Aspirado Em rotação Mais alta Estamos agora Quase beirando Cinco mil giros Estávamos Na subidinha Agora Teve um pouco De cada outra Peculiaridade Conta giras Ele sobe É no sentido Anti-horário Geralmente Temos o sentido Horário Né? Então observem Aqui Acelerar Ele Vindo para essa Posição Cluster monocromático Central Velocímetro Digital Também tem o Velocímetro Analógico Do lado esquerdo Cara Esse carro É muito Pão de chão E eu até Comentei Sobre isso Quando eu dirigi O 208 EGT O elétrico Porque Calhou de Basicamente Eu fiquei Uma Na semana Eu fiquei com 500Z O elétrico O 580 E No final de semana Seguinte Eu fui para Interlagos E tive a oportunidade De Dirigir O 500Z Eu dirigi Nessa Estradinha O 208 EGT Eu dirigi No autódromo De Interlagos E cara Eu curti Muito mais O comportamento Dinâmico Do 208 Quando comparado Com o O 500Z O 500Z Ele passa a impressão Que vai ser Curveiro Tal Só que ele Espalha Escorrega Muito A frente É uma característica Que até Muitas pessoas Na gringa Que estão mais Acostumadas Com a plataforma Até mesmo Dos abertes Reclamam Diferente Do 208 O carrinho A ponta A traseirinha Um pouquinho Mais solta No freio É equilibrado Por mais que não tenha Disco nas quatro rodas Full pedal Cara Muito bom De chance Colocaram no D Tiraram agora Do Sport Tem o botão Sport E tem o Eco Também Que deixa o carro Um pouco mais Anestesiado Letárgico Para a economia Um pouco mais Silencioso No geral Pontos positivos Desse carro Na minha opinião Confiabilidade Motor aspirado Câmbio Aizinho Já conhecido Não tem mais Aqueles Câmbios Horrorosos Que o pessoal Tinha pavor Então o conjunto Hoje De transmissão E motorização Não tem Muita preocupação É aquele carro Que vai envelhecer Super bem Inclusive Os primeiros 208 Cara Se vocês garimparem Nos classificados Vocês veem Com certa facilidade Carros Com uma quilometragem Bem elevada Sendo vendidos Inteiros Quem tem Super elogia É que Muita gente Mesmo sabendo Que hoje É grupo Estelantes Basicamente Muita gente Basicamente Basicamente Domina tudo Renault Que é um outro Mas sensacional Também Eu gosto Geralmente são carros Mais equipados Com mais opcionais Itens De séries Com designs Diferentes Bem Arrojados A empunhadura Muito boa Questão de consumo Esse carro Será do modo De modo de condução Trajeto Quantidade de pessoas São diversas variáveis Que influenciam Diretamente no consumo Tem gente Que consegue fazer Números Bons Outras pessoas Nem tanto Mas no geral Não tem muito Por onde Fugir Não é um dos mais Econômicos Porque O câmbio Automático Dá uma Capada Na questão Do consumo E por ser Uma versão Mais completinha Ela ganha Um pezinho Adicional Aí Certo Cara Outra coisa Sensacional Voltaram para o esporte Aproveitar Ah Tava no eco Nem tinha visto Esses bancos Abraçam super bem Boas abas laterais Full pedal Tatazinho na freia Como aponta bem E você fica bem Presinha no banco É aquilo É um carro Para quem Curte bastante Essa questão Do comportamento Dinâmico Principalmente Do design Não é um dos mais Espaçosos Então Se você Necessita Em determinada Parte do uso E andar Com quatro Pessoas a bordo Ou cinco Ou como Único Carro da família Talvez não seja A melhor opção Por conta Do espaço interno Deu uma reduzida Subiu de novo Full pedal Mas é um Motor elástico Desenvolve bem Porta malas 265 litros Tanque de combustível Com ponto positivo 47 litros Em geral É um carro Bem legal É o particularmente Curto Inclusive Caso alguém Que esteja assistindo Já teve A experiência Ou tem um desse Na garagem Compartilhe conosco Um pouco Da sua opinião Que com toda certeza Será muito bem-vinda Para a gente Trocar uma ideia Compartilhar Essas experiências As trocas De informações Afinal É muito legal Fazer os comparativos De carros Cada carro Tem Um ponto positivo Um ponto mais forte Que o outro Um ponto negativo Então Como eu sempre comento Também Nada melhor Do que Ter a oportunidade De dirigir Os carros Que você Colocou ali Na listinha Que está Em dúvida Porque Carro basicamente Se você Tem um pouco De paciência Gosta De observar Os mínimos detalhes Sempre tem um Que irá vestir Melhor em você Que você irá Curtir mais Então Pô Eu curto Muito Determinada coisa No carro É o meu principal Ponto ali De escolha Então São essas coisinhas Que Só Dirigindo Tendo a oportunidade De vestir o carro Ter a experiência Que vocês Conseguiram Realmente Bater Um martelo Certo Uma coisa que Como eu sempre comento Sinto falta em carro Automático Um pequeno apoio de braço Seria muito Bem-vindo Para quem não é inscrito No canal Considere se inscrever Para quem não me segue No Instagram Siga lá Arroba Ipex No lugar do I É o número Um Canal de avaliações Carros Com L1 Lojinha No ar BackToRacing.com Lá vocês encontrarão Camisetas Bonás Chaveiros Adesivos Quadros Tudo Sobre o tema Que tanto Amamos No mais Comentem aí Quais carros Vocês querem ver Aqui no canal Que na medida do possível Tentarei Ir atrás Gravar e compartilhar Com vocês Até mais Um grande abraço